Olá, eu imagino que você esteja se perguntando o que estou fazendo neste para-brisa. Na verdade, o para-brisa trincou e o cliente trouxe aqui para nós fazermos o reparo. E quero te deixar um recado. Se você está buscando um modelo de negócio que exija baixo investimento e que tenha uma baixa concorrência no mercado, eu te convido a conhecer a profissão de reparador de para-brisa. O link de acesso ao curso está em algum local aqui na tela ou na descrição do vídeo. É uma profissão que exige conhecimento técnico e muita prática. No entanto, prazerosa e que exige baixo esforço físico. O mais interessante é que, com apenas dois frascos de resina, que você vai estar investindo por eles até R$ 200, você poderá obter ganhos de até R$ 4.000, mas isso depende apenas do seu desempenho. Venha para o time de reparadores de para-brisa. Um forte abraço!